Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus oferece o seu coração, como um lugar de repouso. E quem de nós não se sente cansado em alguma circunstância ou em algum momento da nossa vida? Quem de nós, diante de alguns projetos a serem realizados, não se vê incapaz muitas vezes de levar esses projetos até a sua conclusão? Acontece que muitos de nós queremos caminhar sozinhos e abandonamos coisas importantes da nossa vida pelo fato de não buscarmos a companhia de Jesus, a presença de Jesus. No meio dessas promessas lindas aqui do coração de Jesus, que você conhece muito bem, existe aqui uma ordem que pode passar despercebida aos nossos olhos. E essa ordem é É uma interjeição, na nossa língua portuguesa, usada para referir-se a um movimento fundamental de quem quer ser ajudado. Existe como ajudar alguém se essa pessoa não quer ou não se deixa ser ajudada? É impossível. Você já deve ter vivido alguma experiência nesse sentido. Tentando ajudar alguém e essa pessoa não movia nem um dedo para colaborar nesse processo de ajuda. Não dá. Aqui é a mesma coisa. Jesus quer nos ajudar com os nossos fardos, com as nossas lutas, cansaços, esgotamento. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Do contrário, nós não seremos ajudados. Qual é a nossa parte? Ir até Jesus. Vinde a mim. Que disposição nós temos para nos aproximar daquele que pode aliviar os nossos fardos? Como anda a nossa participação na missa, no grupo de oração, a nossa vida de oração pessoal? Isso é ir até Jesus. Os verbos usados por Jesus aqui no Evangelho, eles vão todos no futuro. Darei, encontrarei, indicando justamente que há uma ação presente que depende só de mim e de você. Ir até Jesus, nos aproximar dele para que ele nos ajude. Aproxime-se de Cristo. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.